E fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com um vídeo bem diferenciado do canal chamado StumbleGuys. É um joguinho muito legal que eu estava fazendo lives em outro canal, meu parceiro, GG Campinas, se você quiser vai lá. E hoje nós vamos jogar umas partidinhas. E eu acabei de desbloquear a skin que eu mais queria. Yes! Só que se fosse vermelha seria a mais bonita, né? Mas tá. Essa era a skin que eu mais queria. Que sorte. Como vocês podem ver, eu tenho 108 coroas, 24 gemas e antigamente tinha ouro. Mas eu ainda não tinha jogado na época que tinha ouro, eu queria ter jogado. Mas tá, né? Aqui tem o Stumble Pass, que é igual ao do Brown. Tem só 30, né? Em vez de 70. E aqui pra ativar é 800 gemas. E eu não tenho essas, como vocês podem ver, né? E tem vários mapas aqui. Tem um ranking aqui, SK, Love e sei lá o que, hein? E quem tá no ranking de troféus, automaticamente vai estar no de coroas. Porque pra ter muito troféu tem muita coroa. Ó, o SK tá aqui, ó. Como assim não tem? Não sabe... Por que que não sabe o Paz? Ó, aqui tem muito brasileiro travado. Aqui mais um perdido. Aqui mais um perdido. Aqui... Tá. Mas então vamos parar de mola, mola, oscila, de nada. E vamos começar. Ai, meu Deus do céu. Eu tô me apreciando essa skin ainda. E até agora eu tô apreciando. Porque, meu Deus do céu. Vai, qual será a fase? Qual será a fase? Qual será a fase? Ai, meu Deus. Esse vídeo vai tá saindo no sábado. Mas eu estou gravando ele no domingo. Tá? Eu estou gravando esse vídeo no sábado. Não. Quase que eu caio. Por que que eu tô em último se eu sempre fico em primeiro? Aqui tem que acertar o time. Eu acho que é porque é muito travado. Wee-haw! Wee-haw! Boa! Aqui eu recomendo vocês irem sempre mergulhando. Viu? Agora eu fiz uma jogada errada. Eu não deveria ter pulado e mergulhado. Mas tudo bem. O que importa é que eu passei. Pronto. Agora já terminaram. O meu irmão já me foi eliminado. Olha. Por que que tinha 31? Não entendi. Mas tudo bem. Dani pro ali na frente. E agora qual será a fase? Ah não. Futebol. Ah não. Tem tantas fases pra ir. Vai ser futebol. Vai. Eu sou do ataque. Vai. Não. Entra a bola. Boa. Boa. Dei um olé. Não. Cai. Bom. Mas eu caí pra defender aqui, né? Eu caí por uma coisa boa. Vai, defende. Aqui. Eu acho que a gente já ganhou. Porque não tem nenhuma bola aqui. E todas estão lá. Meu Deus do céu. Eu não queria ter ido pra cá, mãe. É a vida. Vai ficar parado um pouco. Aqui. Aqui. Não. Eu jurava que eles iam fazer o gol. Não. Boa. Fizemos. Fizemos um. Agora é só supor. Agora é só segurar. Vai. Pega essa bola. Pega essa bola. Vai. Vai, Robin Hood. Pega essa bola. Vocês vão deixar o bruxo. Meu Deus do céu. Meu pai amado. Não. Lascou. Ufa. Fizeram outro. Então tá. Eles foram de beijo. Né? Como sempre. E a gente está na final. Em três. Dois. E um. Passando. Muito fácil. Mas difícil. Mas tá bom, né? Bom. Estou na fileira da frente. Para ser. Para. Não sei também. Mas tá. Vai. Qual vai ser da final? É a pior. É a pior que tem. Foi vir essa. Final. Eu normalmente. Quando tem alguém com um soquinho nessa final. Eu me jogo. Ó. O cara se jogou. Simplesmente o cara se jogou. Não sei porquê. Mas. Tá bom, né? Tá. Se você cai na água. Você morre. E é meio estranho. Porque você ia nadar. Bom. Pelo menos eu seria inteligente e nadaria. Mas não. Você morre. Ui. Ui. E as bombas te jogam lá para o céu do oceano. Do céu do oceano. Eita. Um caiu aqui. Biel socador. Mais um caiu. Lock BR 14. E teve mais um que caiu. Mas eu não sei quem foi. Bom. Eu acho. Porque tem três. Marta. O meu jogo. Ele não é travado assim. É porque é no vídeo. É muita coisa. Ei. Alguém caiu. MT. MT. Brocha. Tchau MT. Foi bom te conhecer. E hoje vai ter mais dois vídeos. Eu sei que. Eu tô falando isso. Porque esse vídeo vai ser postado no sábado. Porque eu tô gravando na sexta. Mas como eu sei né. E hoje vai ter mais dois vídeos. Aqui. Eu só não posso dizer o jogo. Se não eu vou dar spoiler de tudo. Então. Eu nem gravei esses vídeos ainda. Só um. Que vai ser postado hoje. Que pra vocês vai ser amanhã. Pra. Eu gravei hoje. Pra postar hoje. E amanhã. Eu gravei hoje. Pra postar amanhã. E assim vai. No sábado vai ter três vídeos. No domingo vai ter dois. E na semana vai ser vídeo diário. De um vídeo né. Ou também me deixa né. Eu não posso gravar. Três vídeos por dia né. Deixa aí eu aqui. Então. Vamos voltar a falar do. Ui que susto. Do jogo. Esse jogo é um joguinho muito legal. Eu não jogo ele há muito tempo viu. É pouco tempo. Eita. Não. Não. Ai meu Deus. Bora para a próxima partida. Essa eu confio hein. Essa eu confio. Bom. Se você confia com mim. Tá. Pão com mortadela. Não sei porque eu falei isso. Mas tá né. Desculpa aí. Se vocês tiverem ouvido o barulho. É que passou uma moto aqui. Mas então. Bora lá. De novo esse. Meu Deus. É uma aglomeração. Que eu vou te falar. Eita. Alguém. Alguém me deu soco. E é um cara chamado Daniel. Os Daniels não fazem isso com outros Daniels. Só com o Jubis Creus. Irineu. E Jubis Wilson. O que eu tô falando não sei. Mas tá. Podia ter falado Matheus. Sei lá. Boa. Boa. Mergulha. Boa. Passei. Nossa. Tinha um montão de gente na minha cola. Mas. Eu consegui passar. Tchau. Bonezinho. Lix. Underline. 23. E esse jogo é multiplayer. Você pode jogar com amigos. Eu vou te mostrar como. Depois dessa partida. Eu espero que esse vídeo seja um pouco longo de. Acho que 15 minutos estariam bom. Não sei. Daniel MX. Fiquem espertos com o Daniel MX. Ele me deu um soco na cara. Se a gente tiver chance. A gente empurra aí. Qual vai ser? Ah. Demorou pra ser uma mais ou menos. Tá. Ele fala. Oito passos só. Vai. Quem arrisca não petisca. Boa. O cara tá acertando é tudo. Aqui é. Agora o resto eu já não sei. Eita e rá. Eita e rá. É ali. O que? E agora qual é o lado? Não. Então. Não. 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 Vou perder. Não. Eu desisto. O jogo me deu uma chance. O jogo me deu uma chance. Meu Deus do céu. O jogo me deu uma chance. Porque eu ia ser eliminado. O que? Tu. Estou vivendo. A Sil. A Silvassauro. A Silvassauro. Oliveira Silahim Ah, não Por favor, que o Ninja não esteja Se ele sair do meu lado Eu estou lascado Tá, aqui não tem como fazer a estratégia Então tá, tudo certo Ah, não O Ninja tá do lado dele ali, muito bom Porque Ele tem um soco, ele vai me socar daqui Né E eu não quero isso Ai Ui Ai Ui, ui, ui Não, meu Deus Meu Deus, tá muito tenso aqui, gente Me fecharam Não Ele vai me dar soco na cara Corre Só corre Só digo isso O cara cai Ai, meu Deus Pula Cai 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 Não Não Ui Ui Yes Pelo menos uma coroa, né Meu Yes Tchau Boa Minha primeira coroa em vídeo Agora eu vou mostrar para vocês Como que você cria E pode jogar com seus amigos Bom, então é aqui Você está aqui na tela inicial Clica em parte Clica em parte Clica em criar Clica em criar, né Se você quiser ser o dono Se você não quiser Você vem aqui em código da sala E digita, por exemplo, a variga diga Não vai funcionar que eu sei Eu falei Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o like Se inscreve no canal Ative o sininho Um grande beijo E tchau, tchau E tchau